Júlio procura Jorge e pede a ele que o contrate como Wolfsboy. Jorge chega à conclusão de que Júlio e Júlia são a mesma pessoa. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o período que você vai ver esse vídeo, só sei que para mim, Luiz Eduardo, editor-chefe da revista digital é bom dia. Sem mais demoras, sem mais delongas, vamos ao resumo da pequena travessa entre 13 e 17 de fevereiro. No 13 de fevereiro 2 Rafael visita Alberto e ao ficar frente, a frente com Débora acha que a conhece de algum lugar, mas não consegue-se lembrar de onde. Mercúrio espera Júlia na frente da casa de Edna. O delegado aparece e pergunta por Céline. Mercúrio aconselha Céline a sair da cidade. Débora conversa com Hugo sobre seu encontro com Rafael e diz que está muito preocupada, pois não sabe se ele a reconheceu. O delegado insiste com Júlia, mas ela se recusa a denunciar seus sequestradores. Heloisa tenta convencer Fernanda a não voltar com Jorge. Mercúrio conta para Samorá que o delegado está atrás de Céline. O estado de saúde de Edna se agrava. Mais tarde ela morre segurando a mão de Gabriel que apenas ela consegue ver. Júlia chora a morte de Edna. Pato fica irritado com o roubo da gangue na casa de Edna. Guilherme conversa com Caio sobre o lugar onde ele vai morar com Babi. Jorge chega mais cedo e avisa que Edna faleceu. Heloisa chora. Babi e Amália olham revista de vestido de noiva. Caio entra. Júlia chega em casa. Mercúrio aproxima-se com Pato e fala com ela. Júlia entra chorando e diz para Rafael que Edna faleceu. Alberto fala no telefone com Tonho, que está decidido a não falar sobre as ameaças e diz que não vai denunciar ninguém. Samorá diz que depois do próximo roubo de carga vai viajar com o Céline. Caio vai pedir mão de Babi a Vicente. Pato chega e fica sem graça. Olha de longe e chora. Jorge, Alberto e Cícero estão no velório de Edna. Júlia joga flores no túmulo de Edna. Maria e Rafael conversam sobre o parentesco de Edna com Heloisa e Débora. 14 de fevereiro terça-feira Jorge diz a Fernanda que quer retomar o casamento. Mariana conversa com Júlio sobre o sequestro. Tonho pede a Gabriel que traga sua família para assistir ao jogo. Pato conversa com Geraldo, diz que ama Babi e que vai lutar por ela. Caio e Babi visitam o apartamento. E Geraldo pergunta a Pato se ele mudaria de vida por Babi. Gabriel se aproxima de Pato para consolá-lo. Júlia se assusta com Mercúrio e acaba se lembrando de que foi ele que atacou. Jorge conversa com a mãe sobre a incrível semelhança entre Júlio e Júlia. Mercúrio insinua para Júlia que naquela noite houve algo entre eles. Revoltada, ela diz a Mercúrio que vai denunciá-lo. Júlia briga com Mercúrio por ele ter lá atacado. Alberto conversa com a mãe sobre seu amor por Júlia. Gabriel convida a todos para prestigiar em Tonho no jogo. Júlia chora com raiva de Mercúrio. Jorge tenta conversar com Fernanda, mas ela o ignora e sai. Babi prova seu vestido de noiva para Amália. Tonho e os outros garotos se preparam para o jogo. Raul examina Alberto. Rosa, Mariana e Luigi conseguem convencer Marcelo a ver o jogo. Jorge, Helena e Alberto também saem para assistir ao jogo de Tonho. Zelun discute com Samorai por ele confiar demais em Selin. Tonho fez um gol e todos comemoram. Débora fica furiosa com a ida de Alberto ao jogo. Débora pensa num jeito de afastar Alberto de Júlia. Todos comemoram o resultado do jogo. Júlia aproveita para conversar com Alberto. Samorai revista Selin e acha o dinheiro. Rafael e sua família despedem-se de Cícero. 15 de fevereiro, quarta-feira, Jorge e Fernanda ficam orgulhosos por Alberto ter defendido Tonho. Rafael abraça Tonho que confessa estará arrependido de ter andado errado. Pilar tenta tirar a ideia ficha de Hugo por Débora. Júlia chora pensando em Alberto. Zelun comunica Samorai que Tonho foi solto do instituto. Alberto conta ao pai o que fez para conseguir a liberdade de Tonho. Mercúrio aborda Tonho e exige que ele lhe devolva o dinheiro. Mercúrio faz ameaças ao menino e acaba confessando a gangue que atacou Júlia. Ela ouve tudo e se revolta. Mercúrio diz a Júlia que se aceitar-se, casar com ele perdoará a dívida de Tonho. Júlia não se intimida, diz que jamais se casará com ele e ameaça denunciá-lo à polícia. Caio se lamenta por não ter conseguido socorrer Júlia do ataque. Heloísa flagra Célia com cremes no rosto imitando-a. Heloísa fica indignada com Célia e promete descontar do salário dela. Jorge diz para Fernanda que a ama e jura que sua mente vê Júlia como filha. Débora pede para Alberto nunca abandoná-la. Celine temes a morar e decide sair de São Paulo. Fernanda recusa o convite de Jorge para um almoço. Caio e Mercúrio discutem. Vicente fica preocupado ao saber que Mercúrio pretende se casar com Júlia. Pato fala para Caio que precisa conversar sobre Babi. Breno e Diogo visitam Alberto. Amália pede para Caio não se meter com Mercúrio. Rafael e sua família visitam o túmulo de Sosana. Celine decide ir embora da cidade e fica surpresa ao não encontrar o dinheiro no cofre do bando. Angustiada, ela joga a mala num canto e chora na cama. Débora diz algo que não pretende se separar de Alberto. Ele declara que a ama e os dois se beijam. 10 a 6 de fevereiro quinta-feira Celine liga para Jody e pede que a ajude. Ele desliga o telefone. Ela desaba chorando o samurai, a consola. Jody chega à conclusão de que Júlio e Júlia são a mesma pessoa. Débora chega em casa e Alberto, irônico, pergunta se o gol estava lá. Maria ajuda Júlia a procurar emprego no jornal. Caio conversa com Guilherme sobre seu futuro com Babi. Júlia conta para Mariana que foi Mercúrio quem a atacou. Mariana aconselha a denunciá-lo, mas Júlia diz que tem medo da reação dele do que pode fazer contra seu pai e seus irmãos. Heloísa visita Jorge e pede a ele que expulse Cícero da casa de Edna. Heloísa pergunta a Jody quando será a leitura do testamento. Ele responde que em duas semanas. Pilar briga com Débora por colocá-la em suas armações. Celine liga mais uma vez para Jody para pedir ajuda. Raul examina Alberto. Marcelo, Rosa e Luigi encontram Mariana e Júlio tristes. Mercúrio volta a ameaçar Tonho. Samurai faz perguntas a Celine sobre Jorge. Caio volta a se declarar para Júlia e diz que daria a própria vida para protegê-la. Celine pede a Samurai que não faça nada contra Jorge, pois essa vingança é só sua. Júlia ainda se lamenta com Mariana sobre o ataque de Mercúrio. Mercúrio diz para Babi que aprova o casamento dela com Caio. Mercúrio dá a gargantilha que roubou de Edna de presente a Babi. Júlia consola Caio que está triste por ter que se casar com Babi. Fernanda vai embora e diz já ao filho que sua relação com Jorge não tem mais salvação. Alberto tenta defender o pai, mas Fernanda diz que não suporta mais passar pelas situações que Jorge a tem exposto por causa de Celine. 17 de fevereiro sexta-feira Caio e Babi discutem por causa de Júlia. Jorge conversa com o delegado sobre Celine. Guerra o aconselha a tomar muito cuidado com ela e diz que vai grampear o telefone de sua casa. Débora e a Loisa preparam uma festa para Alberto. Júlia procura Jorge e pede a ele que o contrate como o Fisboi. Mercúrio pressiona Tonho para que lhe devolva o dinheiro. Fernanda conversa com o advogado e este a aconselha a pensar melhor antes de se decidir pelo divórcio. Babi confidencia para Tonho que o pai de seu filho é o Pato. Mercúrio e sua gangue exigem que Tonho devolva o dinheiro. Eles agridem Tonho e Gabriel e durante a confusão amá-la com o dinheiro a pega fogo. Alberto sugere a Débora que volte para o apartamento. Ela insiste na reconciliação, mas Alberto diz que o casamento não vai bem e pede um tempo no relacionamento. Débora fala com Jorge sobre Alberto. Ele aconselha a Nora a não pressionar seu filho. Débora e Hugo se encontram e se beijam. Alberto procura Júlia, admite que cometeu o pior erro de sua vida ao se casar com Débora e diz a Júlia que ela é seu grande amor. Kao pede uma chance a Samurai para demonstrar que é melhor que Mercúrio. Samurai pede a opinião de Celine sobre Kaló. Pato fica chateado por causa do casamento, de Babi e Caio. Júlia vai a uma cantina com Alberto. Celine jura que vai se vingar de Fernanda. Júlia vai com Alberto a uma cantina. Enquanto todos bebem, Júlia despeja seu soup num vaso. Samurai diz para Mercúrio que ele agora está fora de seus esquemas. Kao assume o lugar de Mercúrio. Heloísa tenta fazer Fernanda pensar que Jorge não deixou Celine. Resumo da pequena travesa entre 20 e 24 de fevereiro. 20 de fevereiro segundo Alberto fica bêbado e pede ajuda a Júlio que o ajude a reconquistar Júlia. Helena convida Cícero para trabalhar como motorista dela. Pato fica constrangido por não conseguir provar que o filho de Babi é o dele. Alberto, bêbado, começa a chamar por Júlia. Débora fica mal. Jorge conversa com Alberto sobre sua carreira de advogado. Amália e Maria tentam convencer Rafael a praticar export. Alberto confessa ao pai que seu sonho é produzir uma longa metragem. Jorge tenta convencer o filho a desistir da ideia. Estão todos no cartório para o casamento de Caio e Babi. Pato aparece e diz que não vai permitir que Babi se case com outro homem porque ele é o pai do filho que está esperando. Babi confirma para Pato que ele é o pai de seu bebê. Em seguida desmaia. Babi vai para o hospital. Geraldo conta para todos que o estado de Babi e do bebê é delicado. Alberto decide morar sozinho e vai ao prédio de Diogo para alugar um apartamento. Adriano comunica para Mercúrio e Vicente que não foi possível salvar a criança. Babi fica arrasada ao saber que perdeu o bebê. Caio tenta consolá-la e ela, arrependida, pede desculpas por tê-lo enganado. Alberto diz a Débora que decidiu colocar um ponto final a esse casamento que não passa de uma farsa. Débora volta para a casa da mãe e diz que Alberto a expulsou. Mercúrio acusa Pato de ter provocado o aborto. Ele chora com a notícia da perda de seu filho. Caio conversa com Julia e diz-lhe estar muito preocupado com Babi. Ela o aconselha a ficar ao lado de Babi nesse momento. George comunica ao pai e a avó que decidiu morar sozinho. Babi acorda e discute com Pato. Ela o acusa de ter causado a morte de seu filho. Ele pede perdão. 21 de fevereiro, terça-feira, Diogo convida a Pilar para dar um passeio. Júlio diz para George que pretende ser advogado. Caio sente-se culpado por ter acabado com o sonho de Babi se casar. Júlio pede permissão ao Marcelo para ir com Mariana visitar Babi. Alberto conta para Júlio que está morando sozinho. Hugo conta a novidade para Débora e Fernanda acusa George de ser o culpado pela decisão do filho. Fernando oferece um quarto para Alberto em sua casa e ele não aceita. Júlia tenta dar apoio a Babi, mas ela não aceita. Samurai tenta beijar Celine. Ela se afasta irritada e o expulsa de seu apartamento. Maria oferece sua casa para Babi ficar depois que receber alta. Maria convence Vicente a entrar no quarto de Babi para dar-lhe apoio. Júlia recebe flores e fica intriga ao ler o cartão. Débora está ao telefone com Lúcia e Hugo entra no quarto dela e a beija. Ele diz que a ama e que não consegue viver longe dela. Caio entra no quarto de Babi, se emociona e chora ao vê-la dormindo. Helena dá um cheque a Alberto para ajudá-lo. Mercúrio bate em pato. Tonho e Júlio socorrem. Vicente pede perdão a Babi por não ser um bom pai. Caio e Amália ficam felizes por Rafael ter resolvido praticar export. Céline procura Mercúrio, pede para ficar uns dias em sua casa e conta que Samorai e Caio estão preparando uma armadilha contra ele. Júlio ajuda Alberto na mudança. Geraldo aconselha Babi a perdoar Pato. 22 de fevereiro, quarta-feira Mercúrio tenta intimidar Caio. Glória não gosta de Júlio trabalhando no escritório. Caio conta Samorai que Mercúrio sabe da armação. Glória entrega uma queixa por escrito sobre Júlio para Jorge. Caio recebe Babi ao chegar do hospital. Rosa põe Marcelo para fora de casa. Alexandra perde Pati no supermercado. Júlio convence Rosa de que Marcelo não tem nada com a Belarda. Débora pede a Jorge o endereço e o telefone de Alberto. Ele se nega a dar. Pato diz a Gabriel que decidiu mudar de vida para tentar conquistar Babi, por isso vai arranjar um emprego e se afastar da gangue. Alexandra diz a Amália que perdeu Pati e abraça-a chorando. Celine combina com Marcão o golpe que vai aplicar em Samorai. Alberto diz para Diogo que vai ser difícil se separar de Débora. Caio, Guilherme e Neno perguntam as pessoas sobre Pati. Maria, Júlia e Alexandre escolhem uma foto de Pati para expor. Júlia vai ao apartamento de Alberto para pedir-lhe ajuda. Júlia e Caio pedem a ajuda de Alberto para tentar encontrar Pati. Alberto acompanha os dois até a delegacia. Mercúrio fica furioso ao ver ver a foto de Júlia pichada e vai até o apartamento de Celine. Os dois discutem e ela o expulsa. Alberto teme que Caio volte a se aproximar de Júlia e jura para si mesmo que vai reconquistá-la. Júlia recebe as chocolates e Maria pergunta a quem é esse fã misterioso. Celine se joga na frente do carro de Jorge. Ele sai furioso e os dois discutem. Celine comunica que está saindo da cidade, mas adverte que ele vai ter uma surpresa que o fará lembrar dela para sempre. George fala com o delegado sobre sua conversa com Celine. 23 de fevereiro, quinta-feira, Júlia reconhece a medalha que o Babi está usando e chega à conclusão que Mercúrio assaltou a casa de Edna. Marcão entrega uma arma para Celine. Mercúrio procura Samurai e pergunta o que tem contra ele. Débora segue Alberto e descobre onde ele está morando. Ela tenta uma reconciliação, mas Alberto continua irredutível. Samurai procura Júlia e ameaça fazer mal à sua família caso ela o denuncie. Júlia pergunta a Mercúrio onde ele conseguiu a joia que Babi estava usando. Ele desconversa e ela o acusa de ter roubado a casa de Edna. Mercúrio fica furioso e faz ameaças. Celine liga para Jorge e o aconselha a se despedir de Fernanda, pois ela vai fazer uma longa viagem sem volta. Preocupado, Jorge previne Fernanda sobre o perigo que ela está ocorrendo. Jorge insiste com Fernanda para que tome muito cuidado com Celine, pois ela é capaz de qualquer coisa para atingi-lo. O delegado avisa Júlia e Alberto que Pati foi encontrada. Os dois vão buscar a menina. Fernanda desabafa com Eloisa e a megera não perde a chance de colocá-la contra Jorge. Vicente, preocupado, comenta com os amigos que Babi anda muito deprimida. Júlia comenta com Caio e Mariana que a desconfia que Mercúrio e sua gangue assaltaram a casa de Edna. Caio a aconselha a denunciá-lo, mas ela diz que não. Babi diz a Amália e Maria que não tem mais vontade de viver. Alberto procura o advogado para tratar do divórcio. Pato diz a Júlia que Mercúrio a está enganando, pois não houve nada entre eles na noite em que a atacou. Pato previne Júlia e diz que ela precisa tomar muito cuidado com Mercúrio. O delegado diz a Jorge que já tem uma pista sobre o paradeiro de Celine. Helena comenta com Jorge que contou a Fernanda sobre seu envolvimento com Eloisa. 24 de fevereiro sexta-feira Jorge nega para a mãe que tenha tido um caso com Eloisa. Fernanda não se conforma de ter sido traída por sua melhor amiga. Júlia conta para Caio o que Pacto lhe disse sobre Mercúrio. Ele, inconformado, insiste com Júlia para que denuncie Mercúrio. Mercúrio procura Celine e pede que o ajude a descobrir quais são os planos de Samurai. Jorge procura Fernanda para explicar que não houve nada entre ele e Eloisa, mas ela não acredita e o expulsa de sua casa. Júlio conversa com Jorge e o aconselha a lutar pelo amor de Fernanda. Alberto flagra Júlio em seu escritório segurando uma foto sua. Alberto faz confidências a Júlio e afirma que continua apaixonado por Júlia. Livre de seu compromisso com Babi, Caio sonha em reconquistar Júlia. Alberto procura Débora para falar sobre o divórcio, mas ela finge um mal-estar e interrompe a conversa. Mercúrio tenta se explicar com Júlia. Ela pede que a deixe em paz e ele afirma que não vai deixá-la em paz. Caio, preocupado com a depressão de Babi, tenta fazê-la reagir. Fernanda diz a Alberto que não confia em Débora e Eloisa. Celine liga para o delegado Guerra e marca um encontro com Melly. Mercúrio desconfia que Pacto está jogando contra ele. Júlio se propõe a ajudar Jorge a reconquistar Fernanda e diz ter um plano infalível. Fernanda procura o advogado e pede a ele que dê entrada nos papéis do divórcio. O Dr. Raul diz a Débora que ela pode estar grávida. É aí o que você está achando? O que se acha que deveria acontecer com Mercúrio? Deixa aí o nosso comentário. Existe várias páginas de resumos grandes no YouTube, mas só a nossa traz vários resumos diferentes. Seu apoio é importante aqui na Revista Digital, a página em inovação. Quando se fala de novelas? Pensou novela? Lembrou-a da Revista Digital Sergipe Escreva S.E., Deus abençoe sua semana.